Hoje o nosso vídeo vai ser sobre o Dobeven, que é um remédio conhecido como dobesilato. Nós vamos falar se realmente ele é um remédio moderno e pra que serve. Será que ele serve pras varizes? Pra trombose? Será que ele raleia o sangue? Será que ele serve pras artérias ou pros linfáticos do nosso corpo? Quais são os efeitos positivos e também os efeitos negativos, efeitos indesejados que esse remédio pode trazer? Quem pode e quem não pode usar? Hoje o nosso tema vai ser o Dobeven, ou dobesilato, quais as suas implicações para a nossa saúde cardiovascular. Sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho pra ser notificado de tudo o que acontece por aqui. Assim você garante que não vai perder nenhum dos próximos vídeos, e eu já te peço de antemão pra clicar no gostei. Assim você impulsiona esse nosso vídeo, nós conseguimos chegar até mais pessoas com informação de qualidade e salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta. Muito obrigado, Dr. Adorei a explicação. Então esse vai ser o nosso tema de hoje, Dobeven ou dobesilato. Então vai lá, deixa pra mim, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa pra mim o seu comentário. O dobesilato, que na verdade é o princípio ativo de um remédio cujo nome é o Dobeven, ele é um medicamento que entrou no mercado farmacêutico na segunda metade do século XX. Ele não é tão antigo quanto outros medicamentos, mas ele tem uma história relativamente interessante, vamos dizer assim. A síntese do dobesilato, ele envolve uma série de reações químicas, então ele é um fármaco que é, digamos, industrial, ele é feito em laboratório, e essas reações são complexas e vão trazer pra nós essa substância, esse princípio ativo dobesilato, que é um composto orgânico que é sintetizado a partir de substâncias bem conhecidas como, por exemplo, ácidos benzoicos. Esses ácidos, a partir de várias reações, o resultado final é o dobesilato. E esse medicamento, na verdade, ele é útil pra algumas doenças da circulação, já vou te explicar tudo certinho, mas o dobesilato, ele é classificado como um fármaco que melhora a microcirculação e o fluxo sanguíneo. Ele não é um anticoagulante e ele tem pouco ou nenhum efeito pra ralear o sangue. Na verdade, ele é um flebotônico, ele age principalmente nas veias, melhorando a elasticidade das paredes das veias, reduzindo também a viscosidade do sangue e facilitando, favorecendo a circulação venosa e também linfática, pra ser honesto. Ao fazer isso, ele facilita o fluxo de sangue e ajuda a prevenir condições como trombose e varizes, mas vou te dizer que ele é um anticoagulante com pouco ou nenhum efeito com relação à trombose. Ele age principalmente nas varizes, mas de forma indireta, ao ter veias fortes e saudáveis, você consegue prevenir a trombose, mas originalmente ele não é um anticoagulante, ele é um flebotônico. Ele inibe certas enzimas e substâncias que podem levar aos danos nos vasos sanguíneos, como, por exemplo, radicais livres, como substâncias que vão aumentar a permeabilidade vascular e causar inflamação crônica no corpo. É como se ele estivesse protegendo as veias de dentro pra fora. Então, o flebotônico é uma medicação muito útil, assim como é o dobezelato, um flebotônico. São remédios úteis pra você poder usar no sentido de melhorar a circulação venosa e linfática, combatendo peso, dor, cansaço e inchaço nas pernas. E a dose vai variar de acordo com a condição que nós estamos tratando. Os comprimidos do dobezelato, eles são vendidos nas doses de 500mg, que corresponde a cada comprimido a uma dose. E a gente vai usar de dois a três comprimidos ao dia. A gente também pode usar uma dose dobrada, dois comprimidos duas vezes ao dia, mas eu só estou dizendo isso a cargo de curiosidade. Esse não é um remédio que você deve usar sem prescrição médica. Só estou dizendo por conta de curiosidade. Normalmente, as doses padrões é um comprimido de 8 a 8 horas ou dois comprimidos de 12 em 12 horas, mas é um medicamento que só deve ser usado com prescrição médica, preferencialmente de um angiologista, um cirurgião vascular, pra você receber todas as instruções. Não só quanto a dosagem, mas também o tempo de tratamento, por que você está usando esse remédio, o que você precisa observar que pode sentir de efeitos indesejados relacionados ao dobezelato. Então você deve seguir rigorosamente a supervisão de um profissional, pra você ter só o benefício e não ter efeitos colaterais. É muito importante lembrar que o dobezelato, ele não é uma cura milagrosa, mas ele é uma ferramenta pra tratar as veias doentes. E isso deve ser feito combinando com o estilo de vida saudável, fazer exercícios físicos, controlar o seu peso, se hidratar, controlar situações como açúcar alto no sangue, que é o diabetes, ou a pressão alta, não fumar, não usar hormônios, tudo isso vai trazer benefícios substanciais, já que sozinho remédio nenhum faz milagre, pessoal. Então o dobezelato, ele é muito bom, uma medicação excelente, indicado pra condições como insuficiência venosa crônica, varizes, hemorroidas, já que ele age nas veias, diminuindo peso, dor, cansaço, inchaço nas pernas, combate a inflamação, combate o envelhecimento precoce das veias, mas o dobezelato, ele reduz sim o inchaço, o edema, e ele tem propriedades antioxidantes também pra ajudar os vasos sanguíneos a ficarem fortes e saudáveis. Então ele é uma excelente medicação pras veias, um flebotônico. No âmbito da trombose, ele, como eu te falei agora há pouco, mas vamos entrar em mais detalhes agora, ele não é um anticoagulante potente. Ele não trata a trombose. Quem trata isso são os anticoagulantes, como a varfarina, a rivaroxabana, o heliquiz, o xarelto. Todos esses remédios são anticoagulantes. O dobezelato, ele é um flebotônico. No âmbito da trombose, ele age aliviando os sinais de congestão venosa. Então aquele inchaço, peso, dor, cansaço nas pernas, ele vai ser um coadjuvante pra que junto dos anticoagulantes, que eles sim tratam os coágulos, pra gente poder aliviar os sintomas associados da trombose. Perna pesada, cansada, aquela fraqueza, aquela sensação desconfortável, formigamento, esse tipo de coisa. Eles são um coadjuvante na trombose. Na doença linfática, eles podem sim ajudar. Então pra pessoas que têm linfedema, pra pessoas que têm inchaços de origem linfática, eles vão sim ser um auxiliar importante pra tratar linfedema, pra tratar doenças relacionadas aos distúrbios linfáticos, que seja um problema linfático causado por um esvaziamento inguinal, por uma doença oncológica, ou sei lá, um problema onde a gente tem algum distúrbio linfático. Já com as artérias, com relação ao infarto, a doença arterial periférica, que são doenças que entopem as artérias, o dobesilato, ele tem uma linha de tratamento. Pra isso, a gente tem outros remédios, o silostazol, a pentoxifilina, o antipoxílico. Mas o que eu quero que você entenda é que, de certa forma, o dobesilato, ele pode aumentar a flexibilidade das células vermelhas do sangue, ele pode inibir a hiperagregação plaquetária, reduzir um pouco a viscosidade, aquele sangue grosso, o plasma, a hipercoagulabilidade, melhorando, de certa forma, a propriedade do sangue de irrigar os tecidos do corpo. Então, ele pode ser um coadjuvante na doença arterial. Tá certo? Ele não é uma medicação de primeira linha para as artérias, mas, de certa forma, ele pode trazer alguns benefícios. Outro efeito curioso e interessante do dobesilato é a prevenção secundária e estabilização da retinopatia diabética não proliferativa, leve à moderada, prevenindo, assim, a perda de visão em pessoas com diabetes. Então, um efeito curioso desse medicamento é na retinopatia diabética. E como qualquer medicamento, pessoal, o dobesilato, ele não é isento de efeitos colaterais. Os efeitos mais comuns incluem efeitos gastrointestinais, náuseas, dores de estômago, diarreia. E a medicação, ela deve ser tomada normalmente com os alimentos, para que a gente possa minimizar esses efeitos gástricos, esse desconforto estomacal. Uma recomendação, então, é fazer o uso do remédio após uma refeição. É muito importante você estar ciente desses efeitos colaterais para você informar o seu médico caso você sinta algum sintoma estranho, indesejado. Com relação aos efeitos do dobesilato, ao interagir com outros remédios, a princípio nós não temos nenhuma interação medicamentosa relevante. A única recomendação que eu faço é que se você usa outros remédios de circulação, como o Aécio, aspirina, ácido acetil salicílico, ticlopidina, clopidogrel, se você usa varfarina, marevan, comadinha, ou remédios, né, heparina, inoxaparina, anti-inflamatório, se você usa xarelto, pradaxia, helicuiz, enfim, remédios de circulação, informe ao seu médico para que ele possa dizer se é seguro ou não, já que o dobesilato também, essencialmente, é um remédio de circulação. E você usar vários juntos, um pode potencializar o outro e você ter complicações. Uma recomendação que eu faço é que se você está grávida amamentando pessoas, né, crianças jovens ou pessoas com menos de 50 quilos, pessoas com insuficiência renal e insuficiência hepática, tome muito cuidado ao usar dobesilato porque pode ter um risco aumentado, em parte porque o remédio é novo e nós ainda não temos alguns estudos, em parte porque realmente pode prejudicar o seu organismo, já que o fígado e o rim são as principais formas com que esse remédio é eliminado do corpo. Então, se você se enquadra em algum desses perfis que eu falei agora, tome cuidado com o dobesilato, só use sob supervisão estritamente acompanhado por um profissional. E se você precisar dirigir ou operar máquinas, ele é considerado seguro, ele tem baixa probabilidade de causar alguma sedação, se você precisa de alguma atividade com atenção para não se cortar, o dobesilato não vai te atrapalhar nesse sentido e todo remédio deve ser mantido longe do alcance de crianças, ser guardado dentro da embalagem original, local seco, fresco, sempre certificar do prazo de validade e a coloração normal dessas cápsulas é verde ou amarela e ele não deve ser partido, aberto ou mastigado. Ele deve ser tomado inteiro. Então fica aí a nossa revisão sobre o dobevenho, uma medicação promissora que pode cuidar da sua circulação. É mais uma ferramenta no arsenal terapêutico de nós médicos para trazer saúde para os nossos pacientes, mas ele deve ser usado para aquele perfil de paciente certo e sob supervisão médica. Não faça o uso do dobeven sem auxílio de um profissional. Se você quer entender mais dos remédios de circulação, vou deixar aqui um card te recomendando um vídeo para você assistir aí onde eu falo qual o melhor remédio de má circulação que existe. Tem também outros vídeos aí no canal sobre remédios naturais, sobre chás que podem combater a má circulação. Então, explora o nosso canal. E se você aprendeu alguma coisa importante, gostou desse vídeo, gosta do nosso trabalho e quer apoiar o nosso canal, aqui embaixo tem um link que é o Valeu Demais. Se fizer sentido para você e você puder, estiver dentro das suas condições, deixe a sua contribuição para apoiar o canal. Nós temos alguns projetos sociais para fazer purativos em pessoas com úlceras venosas, para ajudar pessoas que estão em fila de espera do SUS aí, que não conseguem acesso para tratar a sua circulação. Enfim, se faz sentido para você e você puder, deixe a sua contribuição para o nosso canal através do botãozinho aqui embaixo. Valeu demais! Clica no gostei, se inscreve no canal e deixe para mim também um comentário. Quero saber qual o seu nome, de qual cidade você está falando. Se você já conhecia o Dobé Vem, se você toma e se sente bem com essa medicação, com o Dobesilato, se você tomou e passou mal, não gostou desse remédio. Enfim, compartilha comigo aí qual outro remédio também você toma de circulação e por quê. Se você toma S, da Flon, o Xarelto, deixa para mim um comentário. Quero te conhecer melhor, saber o que está passando aí do outro lado da telinha para a gente poder trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero então no nosso próximo encontro e lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. Até o nosso próximo vídeo. Te espero lá! Tchau!